Aí, ele deu o remate. Olha lá, olha lá. Os caras não vêm pra cima, mano. Vai vir pra cima não, mano? Metei magia em você. Pulou e chore. Pulou e chore. Pulou e chore. Pula, pula. Pula, pula. Não é chore. Mentira, mano. Por que eu quero que eu aperto? Vai fora. Eu acho que eu não tô ligeiro. Vem. Pula, pula. Eu tenho que ter que ficar do bravo, hein? Aperta o botão. Toma. Chore o Hulk. Pula, pula. Não vai pular. Pula, pula. Aperta o botão. Fabiola. Toma. Pula, pula. Pula, pula. Pula, pula. Você ganha. Mas é assim, jogar com o Zangief tem que jogar feio assim, que se não, fica perto.